Mais um pouquinho, mais um pouquinho, desculpa Mais um pouquinho Aê Obrigado, desculpa Aê Tenho uma vaga pra mim Agora, amor Ui, ui Eu faço um pouquinho, amor E deixa Se a bota é minha estrada E não quero a cidade O viado de um céu O viado de um de um E aí, gente! Deixa o chão agora em que o bote é o pão de frio Vou dar um viso na prazer, tá prazer E quando se derrubar, tá prazer Vamos cantar, geral, geral, geral! E aí! E aí! E aí, cara! Se eu te voar Se eu te voar Se eu te voar Todos os seus passos Vou dar um viso na prazer Pode dar te atuar E aí, gente! 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 E o carvão de alunos E o carvão de alunos E o carvão de alunos